Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos nossas atividades na disciplina Contabilidade Avançada referente ao tema do capítulo 2, Reorganização Societária de Solução, Liquidação e Extinção de Sociedades. Para começar, vamos entender um pouco as razões que levam uma ou mais empresas a decidirem se reorganizar societariamente. As grandes corporações ao redor do mundo são geralmente resultado de reorganizações societárias, seja por meio de uma incorporação, uma fusão ou de uma cisão de uma ou mais empresas. E por que elas fariam isso? Existem diversas razões que podem levar uma empresa a buscar reorganização societária, como a busca por um lucro maior, a melhoria da competitividade, a busca pela liderança de mercado, maior desempenho econômico, maior retorno de suas operações, redução de custos, maior oportunidade junto ao mercado, eliminação da concorrência e acesso mais facilitado a financiamentos. E em decorrência desses arranjos societários, é possível a transmissão de patrimônio ou quadro de sócios sem que haja necessidade de dissolução e liquidação das sociedades. Contudo, para que alguns desses arranjos societários aconteçam, é necessário um estudo prévio, com apoio de contadores e auditores, por exemplo, para identificar os interesses de todos os envolvidos, avaliar os ativos e passivos, examinar todos os aspectos societários e patrimoniais, e definir o melhor enquadramento tributário, bem como verificar se há compensações fiscais passíveis de se fazer. Além disso, em alguns casos, é necessário que haja uma autorização do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Mas vamos à explicação de cada tipo de reorganização societária. A transformação é a operação pela qual uma sociedade passa, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro. Ou seja, ela pode passar de limitada para uma SA, ou deixar de ser sociedade anônima e se tornar limitada, por exemplo. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que irá lhe suceder em todos os direitos e obrigações. Nesse caso, a sociedade incorporada é extinta, deixando de existir, enquanto que a incorporadora segue existindo, agora com todos os direitos e obrigações também da incorporada. A palavra-chave aqui é absorvidas. Quando vocês lerem essa palavra, há tendência de que se trate de uma incorporação. Então, a fusão, por sua vez, é a operação pela qual se unem uma, duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, nova, que vai lhe suceder em todos os direitos e obrigações. Ou seja, a empresa A se fundirá com a empresa B e formarão a nova empresa C. As empresas A e B irão se extinguir e a C será uma nova sociedade formada. A palavra-chave aqui é sociedade nova. Por último, a cisão é a operação pela qual uma sociedade transfere partes do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para este fim ou que já existiam, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio ou dividindo-se o seu capital se a cisão for parcial. A cisão pode ser total ou parcial, sendo a total quando a sociedade cindida transfere todo o seu patrimônio para outra sociedade, extinguindo-se a outra. E é parcial quando ela transfere apenas parte do patrimônio da empresa para outra sociedade, ficando cindida, ainda existindo. A palavra-chave aqui é transferência. Bom, espero que eu tenha ajudado para que vocês conheçam um pouco mais dessa parte inicial do nosso capítulo 2. Obrigada e bons estudos. Até a próxima!